Crime na região metropolitana de Curitiba, traz pra mim a imagem, quero mostrar pra você que um jovem, um rapaz, foi morto a tiros. Amigo, no meio da rua, tá vendo ali, ó, cada plaquinha daquela é um tiro disparado. É uma cápsula que fica no chão, mostrando então que foi uma arma automática usada por esses criminosos. O crime aconteceu em uma das esquinas da Avenida Brasil, no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande. Um dos bairros mais adensados, né? Adensamento populacional é a expressão que a turma usa. Quer dizer o quê? Um dos bairros mais povoados, onde tem mais gente morando lá em Fazenda Rio Grande, que é o Nações. O carro da vítima foi atingido por vários e vários tiros. O condutor tava na porta do veículo, tava descendo. Os bandidos já chegaram e foram atirando e ele morreu na hora. Esse jovem tinha 24 anos e respondia a um processo por roubo de carro no bairro Portão, aqui em Curitiba, há três anos. A polícia acredita que possa ser um acerto de contas na própria quadrilha. Alguém passou alguém pra trás. Dentro de bando criminoso, a cobrança vem desse jeito aí. Muito forte, com uma execução no meio da rua. E é claro que isso chocou todo mundo que estava ali no bairro. Aí, a rua de terra ainda, os bandidos já chegaram atirando. Não deu tempo de absolutamente mais nada. Não deu tempo de atingir.